Câmera quente A pilota alemã sofria floreste, sofreu um dos acidentes mais feios do ano neste domingo, dia 18, durante o grande prêmio de Macau. A alemã de 17 anos chegou na curva Lisboa, já sem... ...após um toque em Geram, Daruvala e, virada ao ponteário, subiu no carro de show de Zoboi, antes de ser lançada violentamente por cima da grade. Sofia acabou batendo com a parte de cima do cockpit, direto em um muro, onde estavam alguns fotógrafos. O incidente acabou deixando cinco pessoas hospitalizadas, além de Sofia e de Zoboi. Um fiscal de pista e dois fotógrafos também foram retirados e levados para o Hospital Geral Condição Januário, próxima à pista de Macau. O primeiro boetim médico indicou que todos estavam conscientes, com Sofia sofrendo uma fratura na coluna, de Zoboi com dores lombares, e o fiscal e fotógrafos com exões na face e nos rins. A prova ficou brada por mais de uma hora, até que todos fossem atendidos. Macau é conhecida como uma das mais técnicas desafiadoras, mas também perigosas, pistas do mundo. Em 2017, por exemplo, o britânico Daniel Reggert morreu em um acidente na disputa dos motos. Sofia teve um incidente assustador também em 2017. Sem nenhuma culpa, na época a pilota da Fórmula 4 alemã deseou o do carro de resgate que passou no meio da pista sem sinalização. A corrida foi vencida pelo protegido da Red Bull, Dan Tunkton, que já havia levado o ano passado. Induzzi 18 fez pole e venceu a corrida classificatória. Nas imagens, acompanhamos o desespero de todos após a colisão do carro de Sofia. Todos se encaminham rapidamente ao local do acidente. Os torcedores da arquibancada ficaram apreensivos. Nas imagens filmadas por câmeras de celular mostram exatamente o dano que ficou os dois carros. E mostram a correria de todos para tentar ver como estava a pilota alemã. Um dos acidentes mais assustadores da história do automobilismo. E com certeza o pior deste ano. Confira nas imagens o estado que ficou o carro. Veja só que o carro de Tissoboi continua parado ali fora do circuito. Agora o carro de Sofia ficou exatamente assim. Sofia ainda estava dentro do carro, mas inconsciente. E o carro de Tissoboi está vendo? Teste que tratou mais do jogo, mas inconsciente. Teste que sabe que o carro de Tissoboi está indo a partir do carro, mas parede o carro.